Se vocês acham que eu cantei antigo, meu amor, isso vai ser. Se vocês acham que eu cantei antigo, meu amor, isso vai ser. Se vocês acham que eu cantei antigo, meu amor, isso vai ser. Se vocês acham que eu cantei antigo, meu amor, eles vão apenas até o menos, O meu amor. Se eu for pra baixo, ele é claro que eu cantei antigo, Amém. orang do mundo dizendo que na minha vida nem me acelera que ela pede dos tabaços não lembra não quisse were mais amigas וא Eu vou pegar a sua casa, 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 Eu vou pegar o meu amor de mim. Aplausos E aplausos 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 E aplausos следующая Marinho Deus Marinho Deus Marinho Deus Marinho Deus Aplausos Marinho Deus Vocês abençoei Mano Marinho Tudo Aplausos magás Pode sentar, up On Sehr Justus Obrigado.